Música Nós estamos em um dos mais belos locais da zona da Mata Lagoana, o Parque Hotel dos Quilombos. Um hotel fazenda, referência para o Brasil. E hoje o quadro Café com Ivan Nunes traz uma convidada. Ela é professora e pré-candidata à Prefeitura de Nostos Almares. Nós iremos iniciar essa entrevista com a professora Silvani Calisto. Eu já estou com a pré-candidata à professora Silvani Calisto no Café com Ivan Nunes. Olá, professora. Olá, Ivan. É sempre um prazer discutirmos as questões voltadas para a nossa querida União dos Palmares. A União dos Palmares é um município que passa pelo projeto do futuro? Passa. E é um projeto que é uma questão nossa, de um grupo que pensa a União dos Palmares, que quer ver a União dos Palmares feliz. O máximo que as mulheres conquistaram na política de União dos Palmares foi uma vaga no poder legislativo de União dos Palmares, a Câmara de Vereadores. A senhora quer dar um passo a mais? Exatamente. Nós precisamos de um olhar feminino, um olhar feminino voltado para os interesses da população, um olhar feminino voltado para os valores, da família, da educação, da honestidade e da decência na política. A senhora vem da sala de aula. O universo de quem é educador é o mesmo ou há uma diferença para o universo do mundo da política? Eu vejo que as coisas caminham juntas. Nós trabalhamos os valores, nós trabalhamos a questão do respeito, da valorização da pessoa. E nós estamos interligados, educação e política, porque a política também deve ser assim, limpa, honesta, decente, com moralidade, voltada para os valores da família. Isso é imprescindível para uma gestão dar certo, o respeito às pessoas. Há muito o que se fazer por União dos Palmares, professora Silvani? Sim, porque nós somos uma cidade pobre, Ivan. 60% da nossa população vive de programas sociais. Nós não podemos ficar presos ao Bolsa Família. Nós temos que gerar emprego e renda na nossa cidade. É o grande desafio deste momento. A senhora também desenvolve ações beneficentes. A senhora já foi membro do Hospital Solvicente de Paulo? Sim. Já estive à frente da presidência do Hospital São Vicente, o único da região que é porta aberta para todos os municípios daqui da zona da mata. E vi a necessidade de se colocar políticas públicas voltadas para a saúde. Nós precisamos ter uma saúde de especialidades. Nós não podemos só trabalhar a questão básica da saúde. Nós temos que trabalhar especialidades. Nós temos que trazer outras questões aqui voltadas da saúde para a nossa população. A nossa população está muito carente de recursos públicos voltados para a saúde. A senhora vai disputar uma prefeitura encarando experientes no mundo político. Um ex-governador supostamente tem colocado o seu nome, o atual gestor, um vice-prefeito que tem, segundo institutos de pesquisas, lidado à preferência. E se exigir experiência para administrar o Nantes Romares. Como a senhora pretende enfrentar essa realidade? Eu não aceito essa questão, Ivan, de tanta experiência na política e a nossa cidade está um caos. Um verdadeiro abandono. União dos Palmares, nesses últimos 30 anos, está sendo abandonada. Então, tanta experiência política? Como assim? Onde é que está essa experiência voltada para a necessidade do povo? Nós precisamos atender aos anseios da população. Ninguém mais aguenta esse descaso, essa falta de respeito ao cidadão palmarino. A senhora pode alencar para a gente três ou até cinco pontos que a senhora vai defender com unhas e dentes nessa sua caminhada? Educação, saúde, geração de emprego e renda. Certo? Eu acho que é um tripé muito importante. Nós não podemos esquecer que a educação é o ponto de partida para que nós tenhamos pessoas saudáveis, pessoas conscientes dos seus direitos. Então, nós primeiro temos que trabalhar educação, saúde e geração de emprego e renda. Desculpe, não se trata de mais do mesmo? Não. Dentro das questões voltadas para emprego e renda, eu vejo que nós estamos pecando muito com relação à agricultura familiar. Nós temos que incrementar muito mais a agricultura familiar. Nós temos que iniciar programas. Um exemplo, meu primeiro açude. Trazer técnicos realmente que venham beneficiar o produtor rural aqui da nossa cidade. Nós não precisamos só de estradas. Se coloca muito quando se fala da agricultura, ah, você vai trabalhar estradas, mas a estrada não é só para o produtor rural. A estrada é para o estudante ir até a escola. É para o médico chegar até a população da zona rural com a saúde, com a atenção básica. Então, nós temos que fortalecer a agricultura familiar, criar uma secretaria de agricultura que tenha autonomia, que trabalhe, que coloque o trator, a nossa retroescavadeira, para atender as pessoas. Eu gostaria de ver fotos do período do inverno da nossa zona rural. Não tem, ninguém publica fotos da zona rural no período do inverno. Então, nós temos que trabalhar durante a estiagem para que a gente possa gerar emprego e renda e fortalecer a agricultura familiar. O agricultor, o nosso pão, o nosso café da manhã, a nossa refeição depende, a nossa sustentação depende do agricultor. E nós temos que fortalecê-lo. Eu tenho notado que a senhora, ao lado de sua equipe, tem botado o pé na estrada. E noto também que a senhora já fez visitas aos quatro maiores bairros de Nodos Almares. Newton, Nova, o Padre Dônado, que é o Morro das Cobras e o Mutirão. Qual é o X que a senhora vai para a gente? É lamentável, num momento tão importante como esse, de estarmos aqui discutindo a União dos Palmares, de sentirmos que o povo realmente foi esquecido. Todos os dias eu trafego pelo Newton Pereira, que é o meu dia de trabalho. Vou para a Escola João Costa de Oliveira todos os dias e vejo que a base, o acesso ao bairro praticamente não existe. Então, nós precisamos ver a questão do esgoto a céu aberto em muitos desses bairros aqui de União dos Palmares. Gente, não se pode trabalhar saúde sem, no mínimo, ter uma rede de esgoto que atenda a população. Água potável. Então, nós precisamos ver questões básicas, mas que fazem uma grande diferença, que traz saúde para o nosso povo. Saúde. Temos uma boa saúde pública? Infelizmente, não. Temos tudo para ter uma saúde de qualidade. Afinal de contas, nós precisamos aplicar os recursos do governo federal para atender as necessidades do povo. Como eu falei desde o início, as especialidades. Nós precisamos trazer essas especialidades. Os oftalmologistas. Nós precisamos trazer equipamentos que façam a diferença na saúde de União dos Palmares. A nossa cidade, além de estar uma cidade pobre, está uma cidade doente. Então, nós precisamos cuidar. O nosso povo precisa de cuidados, Ivan. Eleita, a senhora vai ter secretários efetivos ou vai permitir um balaio de laranjas? Não. Laranja é só para a gente fazer um suco e aproveitar da fruta a vitamina que ela tem. Nós queremos e vamos fazer um trabalho, uma gestão pública, valorizando, respeitando cada centavo do cidadão. Porque nós somos contribuintes, todos nós, e devemos honrar quem chegar até a Prefeitura de União dos Palmares como o primeiro funcionário do povo, com um pensamento voltado para uma gestão pública que respeite o cidadão e que aplique cada valor, cada centavo do dinheiro público em prol de toda a comunidade. Então, nós temos que ver também a questão do termos concurso público, Ivan. O povo fica amarrado, preso a um contrato, sendo obrigado a isso, aquilo, seja lá o quê. Então, as pessoas têm que ter liberdade, têm que ser valorizadas. A valorização da pessoa passa em nosso programa de governo. Alianças políticas é um outro momento para a senhora hoje? É muito importante nós estarmos juntos com o grupo, mas nós temos que fazer alianças com pessoas que pensam em União dos Palmares, que vivem em União dos Palmares, que usam os serviços públicos de União dos Palmares. Eu não posso fazer uma aliança com uma pessoa que não vive em União dos Palmares, que não conhece os problemas de União dos Palmares. Então, vamos unir todas as forças das classes trabalhadoras, das mulheres e dos homens de bem de União dos Palmares e virarmos a página. Nós temos o patrimônio histórico invejável neste país, a história, o legado de zumbi dos Palmares. Jamais nós poderemos esquecer isso. Trazer geração de emprego e renda através do turismo também é uma meta nossa, é um desafio para todos nós de União dos Palmares. Professora Silvani, muito obrigado pela entrevista e vamos ao café. Muito obrigada a você e vamos pensar a União dos Palmares, mas pensar a União dos Palmares com um olhar feminino, um olhar que cuide, um olhar que respeite o cidadão. Então, eu estou pronta para juntos mudarmos a página de União dos Palmares e fazermos uma União dos Palmares feliz, com autonomia e com respeito ao dinheiro público. Só prefere café com ou sem açúcar, porque parece que a senhora vai pegar uma prefeitura amarga, não? Com açúcar, Ivan, por favor. Tá bom. Deixa eu ver a senhora. E aí E aí E aí E aí E aí